Meu nome é Lucila Hipólito, sou artista plástica, sou autodidata e trabalho com óleo sobre tela. Eu sou premiada pelos Estados Unidos, Alemanha e vários outros países, além dos prêmios que eu tenho aqui no Brasil. Trabalho profissionalmente com artes plásticas desde criança, mas profissionalmente desde 1990. O meu curso de pintura, eu trabalho com pessoas a partir de 15 anos e dou aula de pintura acadêmica e várias outras técnicas, desde o naif até realismo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho